Agora, 3 horas e 9 minutos, está chegando a data do pagamento do 13º salário, viu? É um alívio aí financeiro para o final do ano, tem muita gente aguardando. E sobre esse direito importante para os trabalhadores, a gente conversa agora com o Vinícius Casconi, ele que é especialista em direito trabalhista. Doutor, boa tarde, bem-vindo ao Estúdio CBN. Boa tarde, Thayla. Boa tarde, seus ouvintes CBN Campinas. Eu sinto um prazer estar com vocês aqui. Bom, doutor, a gente até tem já a estatística, a previsão para esse ano do DIESE, mais de 87 milhões de brasileiros devem ser beneficiados com o 13º, mas, afinal de contas, quem tem direito ao benefício? Bom, Thayla, eu sempre digo que, na verdade, não são só os trabalhadores que aguardam o 13º, mas sim o comércio em geral, né? Na verdade, o comércio é muito impactado em relação ao 13º também. Então, inclusive, a ideia de se criar o 13º lá na década de 60, né? No século passado, foi justamente, além de beneficiar o trabalhador, simular a atividade comercial. Então, existe essa relação de mão dupla aí, né? Então, é importante a gente lembrar isso. O comércio também fica muito feliz com o 13º. Mas, enfim, quem tem direito a esse benefício, né? Ele está previsto na lei, na CLT, como eu disse, né? E é um só se desse um terceiro pagamento. Então, você trabalha 12 meses e tem direito a receber um décimo terceiro salário, né? Acontece que algumas pessoas, evidentemente, num contrato de trabalho específico, não trabalharam os 12 meses durante o ano. Então, a única diferença que existe para essa pessoa que não trabalhou os 12 meses é receber de forma proporcional. Um exemplo, se um trabalhador trabalhou seis meses naquele contrato de trabalho, ele vai receber metade do seu salário como décimo terceiro, entre aspas, né? Então, existe essa situação. Mas quem são os trabalhadores, em geral, que recebem? Todo mundo que é regime CLT no Brasil tem direito a receber. Todos os aposentados e pensionistas do NSS, então, todo mundo que recebe um benefício do NSS, e o auxílio-doença também é um dos benefícios, né? Para quem está afastado também tem direito a receber o décimo terceiro salário. E servidores públicos. Então, os servidores públicos também estão inclusos aí nessa categoria dos que vão receber o décimo terceiro. Aqueles trabalhadores que não possuem o vínculo CLT, que são perrotizados, bem, estes não têm direito a esse benefício, a não ser que o contrato dessa relação perrotizada, né? Garanta esse décimo terceiro, mas a lei não garante. Doutor, o senhor citou até aquelas pessoas que recebem benefícios, né? Pensão, para quem é aposentado. Aí, no caso, isso inclui só os benefícios do NSS para o pagamento de décimo terceiro? Isso, somente os benefícios do NSS. Então, quem recebe esse tipo de benefício do NSS, vai receber o décimo terceiro salário também. Eu sei que muita gente recebe, às vezes, uma postura de um fundo de pensão privada. Em alguns casos, também possui esse tipo de benefício dessa previsão. Então, eu conheço muitos fundos de empresas, né, que pagam uma postura de para trabalhadores, né, o que é o fundo de pensão privada, e também tem esse direito de décimo terceiro salário. Bom, em novembro, que está chegando aí, o trabalhador já tem aquela expectativa, né, doutor, do dinheiro cair na conta, mas como podem ser feitos os pagamentos? Pode ser pago em duas parcelas, em uma só? Tem data limite também para isso? Bom, na verdade, você pode ser de qualquer uma das duas manobridades. Ou você faz um pagamento único até 30 de novembro, certo? Ou se não, você paga em duas parcelas. Sendo que uma pode ser paga entre fevereiro e até novembro, 30 de novembro, e a segunda parcela tem que ser paga até o dia 20 de dezembro. E tem uma situação excepcional, né? Os trabalhadores podem solicitar junto aos empregadores, que o décimo terceiro salário seja paga junto à férias. Mas tem que acontecer de forma antecipada. Doutor, e só nesse caso, o pagamento pode ser antecipado, quando a gente fala do décimo terceiro, em casos de férias, ou tem também outras situações em que o trabalhador consegue antecipar esse valor? Somente via negociação. Então, o empregado pode conversar com o empregador e tentar estabelecer essa antecipação mediante um acordo entre as partes. Isso é possível fazer também. Agora, o senhor já antecipou para a gente que o pagamento é proporcional ao período trabalhado no ano, né? Mas como que o valor é calculado ao todo? E quais são os descontos também que a empresa pode fazer no décimo terceiro? Na verdade, todas as moderações que o trabalhador recebe habitualmente, então, por exemplo, ele trabalha em um ambiente insalubre, recebe uma adicional de insalubridade. Como ele recebe habitualmente aquela verba, ela vai ser computada para o pagamento do décimo terceiro. Então, tudo que o trabalhador recebe de forma habitual ao longo do ano, isso é computado e isso vai ser pago com o décimo terceiro salário também esse valor, essa somatória de verba. Então, nesse ponto específico, é isso que acontece. Agora, é claro que em toda a renda que o trabalhador recebe, incidem alguns descontos. Então, o recolhimento presidenciário, que é o INSS, que as pessoas costumam chamar de INSS, é descontado do décimo terceiro. Se atingir as partes do imposto de renda, também existe desconto da parcela do imposto de renda, de acordo com a sua faixa. São esses dois descontos que é o que ocorre. E, doutor, para quem é trabalhador autônomo, o décimo terceiro salário é também obrigatório ou não? Se o trabalhador é autônomo, ele não tem vínculo com ninguém, na verdade, ele recebe valores específicos da prestação de serviços que ele faz, mas não existe uma obrigação de quem contrata de forma autônoma alguém de pagar o décimo terceiro. Certo. E, doutor, o senhor falou já de alguns descontos que ocorrem no décimo terceiro salário, mas como ele é tributado? O que é tributado em cima do valor que é calculado para o trabalhador? Bom, na verdade, você vai acabar somando os rendimentos do trabalhador naquele mês do pagamento para verificar se ele atingiu as faixas do desconto imposto de renda. No Brasil, existem faixas que estabelecem o limite do desconto. Então, você estabelece que tem uma faixa específica que conta um percentual até chegar ao TEC, que é 27,5. Então, tudo vai depender muito da renda que o trabalhador recebe. Então, não tem como falar de forma genérica, mas justamente se você tem que alçar o de cada trabalhador e ver se atingiu a faixa ou não de desconto de tributação. Agora, falando das datas limites, para o pagamento do décimo terceiro, no caso, a primeira parcela tem que ser paga até 30 de novembro e a segunda até 20 de dezembro, né, doutor? Mas se o funcionário também precisar, por exemplo, do pagamento em uma única parcela, já nesse mês de novembro, isso pode ser negociado também com a empresa ou ela não é obrigada a pagar em uma parcela só, por exemplo? Na verdade, pode ser negociado com a empresa. A empresa tem o direito de fazer o pagamento em duas parcelas, pagamento na lei, mas o empregado, evidentemente, pode fazer uma negociação e a empresa pode conceder o pagamento em uma parcela única. Agora, doutor, se na pior das hipóteses, né, a empresa não pagar dentro das datas limites, o que o trabalhador pode fazer? Bom, primeira situação, eu sempre falo procurar o sindicato da sua categoria para que o sindicato faça uma cobrança para a empresa, né, então o empregado pode se proteger, não fazer a cobrança direta, mas informar o sindicato e o sindicato questiona a empresa do pagamento do 13º dos trabalhadores que não foram pagos daquela empresa. Então, esse é o primeiro ponto. Depois, você pode procurar o Ministério Público do Trabalho, o próprio Ministério do Trabalho também, para que seja feita uma fiscalização da empresa para verificar a ocorrência ou não do pagamento. Doutor, o 13º salário, ele conta também para cálculos de férias, por exemplo, e outros benefícios? Então, na verdade, o 13º salário, ele é computado justamente com todas as férias que você recebe no ano. O que são as férias, né? As pessoas às vezes confundem. A pessoa recebe, na verdade, uma férias, é o seu salário. O que ela ganha a mais, o trabalhador ali, é aquele terço de férias que a gente ama. Então, ela recebe um salário do mês, mais um terço daquele salário para ser considerado como férias. Então, na verdade, o 13º, ele só é um salário a mais, não é computado no momento da férias. O salário apenas é uma verba adicional, uma gratificação que a gente chama de expressão natalina, que se utilizou como, por analogia, a questão do cristianismo, da religião cristã. E aí, evidentemente, que é uma verba à parte, não tem nada a ver com a contagem da remuneração da férias. Agora, o senhor citou até o exemplo daquele trabalhador, por exemplo, que entrou na empresa no meio do ano, alguns meses depois, ele recebe o 13º proporcional ao período trabalhado. Mas, no caso, por exemplo, daquele funcionário que eventualmente sai da empresa antes de receber o 13º, ele recebe isso também na rescisão? É pago o proporcional? Como é que funciona, doutor? Quando o trabalho é demitido, ou o trabalho é demitido, ou o pé de demissão, no seu termo de gestão de contrato, lá vai constar uma rúbrica específica dizendo sobre o 13º. Então, vai lá estar sendo calculado o chamado 13º proporcional. Então, vai constar o número de meses que ele trabalhou e a proporção que ele vai acabar recebendo do 13º. Então, ele já recebe de forma adiantada quando ocorre a gestão do contrato. Bom, 30 de novembro, então, data e limite para o pagamento da primeira parcela e 20 de dezembro para a segunda parcela do 13º. Tem muita gente aguardando esse dinheirinho extra, né, doutor? Sim, todo mundo aguarda, principalmente o comércio. Como eu falei, todos os trabalhadores, como eu gostaria de ressaltar, que o comércio aguarda ansiosamente o 13º. Doutor Vinícius Cascone com a gente, especialista em direito, trabalhista, falando com a gente sobre o pagamento do 13º salário. Doutor, muito obrigada, viu, pelas explicações aqui para a gente. Uma ótima tarde e até semana que vem. Eu te agradeço e até semana que vem. Um abraço. Um abraço. Agora, 3h19, a gente vai para um rápido intervalo. Um abraço.